Está começando mais um vídeo aqui no canal, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui embaixo Vão bater 100 mil até o final de janeiro aí, então convida seus amigos, pai, mãe, tia, gato, cachorro Pra se inscrever aqui no canal, demorou? E deixa muito like família, vamos bater 5 mil likes nesse vídeo que vai ajudar muito o canal a crescer, demorou? Rapaziada, hoje eu tô com meu parceiro Tiaguinho aí, dá um salve mano Salve rapaziada Olha o pipinha que ele tá, é um Y? Sei lá, eu roubei do carro Parece do Transformer, tá ligado? E olha a minha raia aqui ó, o balgão é gigante família, cobre o Tiaguinho Raia de 70 rapaziada E a gente vai colocar no alto aí, vamos tirar uns relos Tem peixão ali embaixo, tem pipa também Então o Tiaguinho vai colocar primeiro e vou estar gravando a laça dele Demorou? Acompanha o vídeo, se inscreve no canal e é nóis Agora é 2, hein? Nada disso Da última vez era 3 e não, não pegou muito bem não Deixa eu segurar O que é que aqui é ruim pra colocar né É rapaziada, ainda vai tirar com serol hein É, tem um serolzinho ali família, aquela lata ali ó Serol Poxa, o vento mudou foi Nossa Tiago, que pipinha viu Pela mojá, arrumou pipinha melhor Olha o Tiaguinho aqui, chave E tem uns ali embaixo ali ó Tem um aqui ó Deixa eu segurar, pipa na verdade Que sabe muito né Só vamos ver o Tiaguinho, você já vai cortar mesmo Manda a linha Tiaguinho, você tá cochilendo aí pra fatiar tudo E outro, esses caras aqui é mó choca mano Fala aí Tiaguinho Vocês mandarem aqui, você é louco Você tem que mandar a linha Porque se não, o cara não manda a busca não É pior É pior O cara vai tocar até o último ali O vento tá meio que pra cima também Tiaguinho já mandando a busca ali no pipinha Depois de trinca Olha lá Tem aqui ó Vai pegar não é? Eita Calma aí família, eu não tô vendo ali Cadê Tiago? É que o bagulho é rosinha, ah tô vendo agora O Tiaguinho já tá em outro, já não achei o pipa Tá bom, vamos ver o Tiaguinho cortando o outro Poxa, já cortou já Tá fácil hein família Esse aqui eu peguei ó A nuvem tá preta, não dá pra pegar direito Mas olha esse aqui ó Ixi, falou que ia cortar dois, cortou hein Só pega família, já deixa o seu like se tiver gostando do vídeo, demorou? 3 é o número da zica do Tiaguinho hein Subiu mais um dali família e tem outro ali de cima ó, tá vendo? Olha ali embaixo e um ali ó Olha mesmo Tiaguinho vai mandar a busca É 3 vem rapaziada, última vez eu falei isto meu, é lotado Eu acho que não, vai ter ele com a bagulha Que a viola também E aí o Tiaguinho E aí o Cris, que eu dar de escola essa bússola pra mim? Aí, segura aí pra mim Petsa Ae Cris, aí ela tá batendo? Que que? Segura lá Não, sapatinho Tiaguinho vai limpar o céu hoje hein rapaziada Não vai até Deixa eu vir pro final aqui Deixa eu vir pro final aqui Deixa eu vir pro final aqui Deixa eu vir pro final do pé de força Vai choca Vai pra ali pô, acho que vai arrastar melhor Pô vai arrumando rápido aí já que você precisa colocar depois Vídeo Olha aí Cris Tô vendo nada mas Peraí, peraí Tiaguinho Ae pode ir pode ir Não, não tem água na sapuça ou não tem água? 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 Pode pincar também? Pode pincar Não tem Tiaguinho é loucão, mano, ó, nossa, meu Deus, é louco, tá bom, Tiaguinho, tá bom, tá bom, faz parte, faz parte Aí, rapaziada, o Tiaguinho acabou de tomar um relo, vou colocar a minha raia agora, acompanha o vídeo aí, deixa muito like, se inscreve no canal, demorou, já tem dois peixões ali de baixo e acompanha o vídeo Vai lá, Alemão, vai lá pra nós, já chegou na bala, já com ele E aí, rapaziada, o Wendel, vai logo empinar de cerol hoje Tá lembrando, rapaziada, ó, cerol caçado, fininho, daquele jeito, hein Olha o tamanho da peixona do Wendel, tomar relo com cerol, sem fogo É, dá lá pro menino, segura a peix É, dá lá pro menino, segura a peix Já vai lá Ó, rapaziada, o Wendel já tá indo ali na peixinha ali, ó, que me relou O Wendel bate um vaca ali, já Ela fica 4 batistas de cara E aí ela fica E aí ela fica É só mais que come aqui A gente se viu o arraio aqui E aí E aí E aí Cagou Cagou Pega família, já foi um pra conta Aí família, subiu uma chebinha dali Peixinha de 15 Acompanha o vídeo aí Cadê? Abaixou Caraca, mas a raia tá bala Só passou na peixinha Só passou na peixinha Tem rapaziada, aqui ó Peixinha de 15 oitavos Logo afundou Nossa, a raia tá sentada aqui Deu Deu Tapia rapaziada, só tapia, mano Nossa, ela pensou que tinha relado O, bicho na puxada Ó, bicho na puxada Ó, tchau, tchau Ó, tchau, tchau てi Peraí, ponn Apera a porta do couro Aí... Ah, que legal Pra ter a bola da porta e fazer essa merda Me? Que céu louco Vou gravar os negros dele em cima então Só pra ele ir pra gravação Depois eu pego lá pra cima. Família, vamo lá recuperar a minha raia. É o Juninho, pô, o menor do Helo aí. Vamo lá virar a raia. E aí, mano, devolve aí. Relou na cagada. Só mata a garra. Estoura aí no estirante, joga aí embaixo. Passando no meio dos matáveis. Pra cá, pô. Tô me ligando. Pra cá, pô vem, pô vem. O que eu pego, pô, tá vindo? Vindo para o bando. Tá vindo para a garra. Vindo para o bando. Oi, Juninho! Juninho! Vindo para o bando. Vamos lá. tá fogando esse ônibus, tá fogando hein rapaziada na lata, vai passar o cerão, rapaziada, aqui já no canto do muro sabe, aí pega, deixa eu levar lá, deixa eu levar lá, daí pet tá gravando o vídeo aí, papi? aqui? aí, ó festa aí essa aí, irmã, já rapaziada Será usina a bala, já rilou um, tomou um, os moleque devolveu. Eu tô empinado já, ô. Eu não vou lá, não. Não tô nem a canta aqui. Tava nem vendo mais. Ai, aberto. Tá aberto. O pessoal tá bem na frente. Não na frente, assim. Tô pegando a sua, dele ainda não tô vendo, não. Elo! É louca de ar. Ai, cagou. Ai, cagou nele. Olha só a raica ainda. Vou voltar, dele. Tá abrindo, João. Ceralta, gente. É louca que corta, né, João? É louca que corta, né, João? É louca, é louca. Carenca. Ah, João. Passa o cerol aí logo. Vai surpreender. O que é isso? ó, enganadinha esse cara é ganhado cortou? pra que ele pega os condomínios? agora eu vou te arrumar um polêmico preto tá já, eu vou pegar subiado descarrega já descarrega caralho ae caralho ae caralho ae caralho mas eu to vindo ae já era caralho ae caralho ae caralho não, deixa eu rolar vem enrolar essa porra aqui rola aí caralho bolo, bolo, bolo rola, rola, rola rola, rola, rola rola caralho rola o seu bolo o que você faz isso daí? ae caralho ae caralho enrola a linha aí caralho ae caralho ae caralho Şimdi vamos bater cem mil aí ae caralho ae caralho calma ai traz pode trazeste ae caralho ae caralho ae caralho ae caralho Ficou os dois no fio agora Cheguinha é esperto pra caramba, né família? Pega aí, Jô Para, mãe Rapaziada Mais um pra conta, os caras estavam o que? Chilena? Ali, ali, ali É, a Rabeola só aqui Colocar pra relar de novo ali, ó Subir um pipinha Anda, busca! Não Nem deu pra pegar, eu acho Falou! A Rabeola é barra É a família É louco Já foi quantos hoje? Uns quatro, hein? Espero que vocês tenham gostado demais do vídeo no canal Deixa muito like aí, se inscreve porque não foi inscrito E até o próximo vídeo, forte abraço, tamo junto, fala Tchau! 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 Tchau!